Música 27 de agosto é a data reservada para mais uma edição da Feijoada Beneficente aqui pelo Lar Fraterno da Acácia. Estou aqui com o Armando Gulo que tem mais detalhes para a gente. Tudo bom Armando? Conta para a gente, essa é a 26ª edição dessa feijoada, né? Exatamente, a gente já tem esse programa há 26 anos e é um momento muito importante para o Lar Fraterno da Acácia porque nós conseguimos arrecadar fundos suficientes para manter o Lar durante um grande período de tempo do ano. Então isso se faz absolutamente necessário, além do que a gente promove um encontro entre muitos amigos aqui de Jacareí, muitos amigos do Lar Fraterno que sabem a importância de a gente manter esse tipo de evento para podermos continuar cuidando bem dos nossos idosos. E Armando, para quem quiser participar então, o que deve fazer? É cobrado uma taxa, né? Para poder vir aqui para a Feijoada. É, nós vendemos o convite a 80 reais e esse convite dá direito a toda a feijoada, bebidas, então inclusas, chope, caipirinha, quer dizer, então é muito bem servida a feijoada e além dos shows de música ao vivo, né? Que nós teremos aqui com artistas aqui da nossa cidade. Então um dia muito bacana, aberto a quem quiser participar, né? É só procurar vocês aqui no Lar Fraterno da Acácia. Então, é só ligar aqui no Lar Fraterno da Acácia, pedir os convites e também, assim, nós temos muitos amigos na cidade vendendo os convites. Então as pessoas que já estão acostumadas sabem ainda encontrar esses convites. Muito obrigada pelas informações, Armando. Lembrando que essa feijoada acontece no dia 27 de agosto aqui no Lar Fraterno da Acácia. Maiara da Mata para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Música 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 Música